Oi, amoras e amores, tudo bom? Vou fazer uma make aqui diferente que ainda não fiz pra vocês. É, usando amarelo, vermelho, marrom. Bora ver como é que fica. A minha pele já tá pronta, tá? O vídeo da sobrancelha, quem quiser, tá lá no meu Instagram, que é arroba Mãe Mulher Maravilha. Vai lá conferir, por favor. E da pele, qualquer dia eu venho trazer só o da pele pra vocês, tá bom? O cabelinho tá assim, pro alto já. Então, agora eu vou usar minha palheta da Lusância, essa grandona. Eu vou pegar essa correzinha aqui. Pra fazer o fundo. Ele é um marrom, meio cinza. Só pra fazer uma base, tá, gente? Traz até o cantinho aqui e volta. Do outro lado a mesma coisa, lógico, né? E ninguém vai colocar só um lado só. Fotos também vou botar lá no Instagram, tá, gente? Vai lá, dá uma olhadinha, confira e tudinho. Se tiver uma make aí, queira que eu faça. Só escrever aqui embaixo no box de informações, ou então me enviar no direct, tá? Agora eu vou pegar esse tomzinho aqui de cima, que é mais escurinho. Pra passar por cima desse. Com o mesmo pincelzinho mesmo. Aí esse você não vai até o cantinho aqui não, tá, gente? É só até a metade. Mais esfume bem. Movimentos circulares, tá? Tá? Vem, 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 vem. Agora a gente vai partir pro mais escuro ainda. Vou pegar esse tom terroso aqui, ó. Aqui de cima. Que parece um telha. E vou aplicar aqui no cantinho. E vou fazendo aquele movimento de bolinha. Também traz até a metade. E aí Agora eu vou pegar um pincelzinho mais fininho pra esfumar. Esse daqui, ó. Esse era bem gordo chão, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar esse daqui. E vou pegar um tom mais escuro. Deixa eu ver um tom mais escuro aqui. Esse daqui, gente. Esse daqui, gente. Esse marrom aqui, ó. Esse, tá? Com o seu bumbum de baixo pra cima. Deposita aqui no cantinho. E agora esfuma. Marcando bem o côncavo, tá? O côncavo é esse ossinho aqui, ó. Tem um ossinho aqui embaixo. Então, esse é o côncavo, pra quem não sabe. Então, marcando bem. Pode trazer até aqui o comecinho, tá, gente? Pode trazer até aqui o comecinho. Ó, o côncavo fica bem marcadinho, tá vendo? Ó. Agora, a gente vai pegar um tom vermelhinho. Vou pegar esse daqui, ó. E vou daqui pra cá. Só aqui nesse meio, tá, gente? Não traz pra cá e nem pra cá pro cantinho. Esfuma um pouquinho junto com esse côncavo. Esse marrom daqui do cantinho. Esse marrom daqui do cantinho. Essa minha pálpebra aqui é bem mais caída do que essa, gente. Como eu já falei no vídeo, eu tive paralisia facial, então não tenho muito movimento conforme eu tenho desse lado de cá, não. Vou voltar com aquele marromzinho. Vou voltar com aquele marromzinho. Esse amarelo. Esse amarelo aqui mais forte, tá? Quem quiser pode passar um pouquinho de... Eu vou passar até aqui pra vocês verem pra ele ficar bem pigmentado. Aí com a esponjinha só dá só uma seladinha aqui, ó. Aí agora eu venho com o amarelo. Vou pegar esse meu pincelzinho aqui pequenininho. Que é o da Macrylan, mas não tem número. Vou pegar aquele amarelo, ó. E vou depois estar aqui. Dá uma espumadinha junto com o vermelho. Só pra fazer a transição. Só pra fazer a transição. Só pra fazer a transição. Pega o pincelzinho que usou vermelho e molha no vermelho. De novo. Bem pouquinho, gente. Só pra dar mais uma marcada nele aqui. Deixa eu ver se aqui tem de sombra branca. Não, aqui não tem. Então vou pegar uma sombrinha perna aqui que eu tenho. Aqui, gente. Essa é da Fenza. Vou pegar um pincelzinho bem pequenininho da Macrylan. É o W113. Não tá focando aí. Vou pegar... Ih, caiu aqui. Tá quebradinha ela. Só pra botar aqui no cantinho, gente. Dá uma subidinha bem de leve. Trás também pra baixo. Agora vou botar com o amarelo de novo. Tá ruim. Tá ruim aqui pra mim, gente, porque meu espelho fica longe. Eu tô vendo só pelo celular. Deixa eu ver se eu abro um espelho aqui. Esse daqui tá meio sujinho, mas dá pra ver. Deixa eu ver se eu passo um baninho aqui dentro. Vou botar com o amarelo, ó. Deixa eu ver se acendendo a luz aqui fica melhor. Ó, gente, com a luz fica assim muito claro, mas eu acho que dá pra vocês verem melhor. A cor realmente, né, da sombra. Ó, como é que fica. Agora, gente, eu vou pegar um pretinho. Esse daqui, ó. Pra fazer só o cantinho. Só bem pouquinho. Vou pegar até um pincelzinho mais... Esse daqui ó, bem pequenininho. Vou limpar ele. Que aí ele vai pegar justamente onde eu quero. Que é aqui, ó. Agora eu vou esfumar isso daqui, ó. Fazendo um movimento de bolinha. Traz um pouquinho pra cima. Agora eu venho com esse pincelzinho aqui, que é o W105. branco. Pra pegar o marronzinho... Não, primeiro vou passar o lápis de ouro, gente. Já falei aqui que eu gosto de lápis de ouro preto. Então, vai ser o pretinho mesmo. E agora eu venho com um tomzinho marrom que eu usei em cima. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O marromzinho mais clarinho, tá, gente? Que eu tô passando aqui. Agora eu venho com mais escuro. Vamos lá. Com o vermelho. Com o vermelho. E com o amarelo. Com o vermelho. E aí E aí Agora eu vou ajeitar aqui Vai ficar bem certinho dos dois lados O que eu faço? Pego uma esponjinha Passo o corretivo aqui E eu passo a esponjinha Essa daqui eu vou passar a coxinha E aí E aí Então ele ficou assim gente Vou fazer o delineado e já volto A gente fez o delineado E agora vou botar os cílios Vou usar a colinha da Queite Ciberenice Já volto Já coloquei aqui os cílios Os cílios bem Puxadão Bem volumoso Agora vou passar meu Rímel Vou passar esse davão aqui E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso gente Vou passar um batom aqui Antes de passar o batom Vou passar uma sombrinha clara Aqui assim Em cima que eu esqueci Vou pegar essa clarinha aqui E aí E aí E aí E aí Amém. Pra quem quiser saber, esse batom é... Ah, tá apagado. Que ótimo. Tem nem aqui, gente. Só dá pra ver o mate, ó. O T. É a cor 06 de não sei de quem. Porque aqui nem aqui tem nome. Pra não sujar o dente, aquele truque assim, ó. Então, gente. Ficou assim, amei. Deixa eu soltar esse cabelinho. Ficou assim. Confira as fotos lá no Instagram, tá? Que é arroba mãe mulher maravilha. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Deixe seu like. É muito importante pra divulgação do canal e do vídeo, tá? E deixe um comentário pra mim. Vai lá e vê lá no Instagram, tá? As fotos. Arroba mãe mulher maravilha. Um super beijo no coração. Fiquem todos com Deus.